Drama O amor da gente com um grão Uma semente de ousão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso Monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Vive e morre pão Drão Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer se o amor é como um grão? Morre e nasce em trigo, vive e morre pão Drão 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 Amém.